O final caiu um bagulho aqui E aí seus erros, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Goma E está começando mais vídeo aqui no canal Não, na moral, vou tirar essa toquinha aqui Que eu tô feio pra caralho Bom, antes de tudo eu falo pra você já se inscrever aqui no canal Você que ainda não é inscrito E mano, bora bater a meta de 200 likes nesse vídeo Eu logo amentei aqui na família Porque o bagulho tava muito baixo Eu tô com uma olheira que parece que eu já não dormi uns 3 dias Bom, tem um canal muito bom pra indicar pra vocês Que é o canal do Daniel Neto Vai lá, se inscreve, deixa o like no último vídeo dele Porque mano, o moleque grava uns vlogs muito da hora A primeira música da minha playlist é a música do MC Gusta E do MC DG Abusadamente Abusadamente ela vai bater Ela vai sentando Ela vai ficar A próxima música aqui, ela é muito foda É a música dos MCs Joezinho e Kajin Agora vai sentar E o DJ vai te pegar E o DJ vai te pegar Tu pediu agora Toma, não adianta Tu volta Menina Agora vai sentar Tô tapinha na potranca Com o bumbum Ela balança E o Rishama de malandra Ela vai se apaixonar Ah, moleque Essa próxima música da playlist também é pedrada É a música do MC Prisola Minha gostosa Minha gostosa E a próxima música da playlist é a música de um youtuber também Que é da Dani Russo Solo Seduzente Na hora novinha se solta O baile todo se joga Parece que isso é magia Que é bruxaria Quando o beat toca O efeito do grave é pá Pum Bate que bate Faz tum tum O solo seduzente Que enfeitiça seu bum Bum burum burum Bum burum burum Bum burum burum Que enfeitição Bum burum burum Bum burum burum O solo seduzente Que enfeitiça seu bum Bum burum burum E a última música da minha playlist de funk É a música do MC WM Rabetane Hoje eu não tô bom Vou sarra bundão Joga tudo Então chama aquela amiga Que representa Se concentrar E senta Tenta 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 Nina louca Vou chamando suas amigas Vai Senta rabetane Fica rabetuda Vai Senta rabetane Fica rabetane Você é louca, cachoeira É isso aí rapaziada Esse daqui foi mais um vídeo aqui pro canal Espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo Se você gostou Se inscreva aqui no canal Dá like Como eu falei no começo do vídeo Ativa o centro de notificações E mano Eu espero que com este vídeo Eu te alegrado pelo menos 1% do seu dia É isso aí Falou Valeu E fui Tchau